Rapaz, assunta só isso aí, fala pra mim se não é um dos animais mais bonitinhos pra ter de criação Aí rapaz, a paquinha, esse camarada, eu acho que ele tá criando até meio clandestino Eu quero criar tudo legalizadinho, né? Sou muito incutido com isso, fui atrás, tô quase adquirindo, né? Vai assuntando, fui atrás, tem uma senhorinha que vende aqui no norte do Mato Grosso Mil quilômetros daqui de casa, tem que ir lá buscar, tem que se deslocar, gastar essa gasolina toda Cada paque é cinco mil reais Eu quero um casal, vai dar dez mil Antes disso, entra com a papelada toda na sema, né? Aí você adquire os animais e traz pra casa Uma coisa que eu achei meio ilógico Você tendo elas aqui, se você tiver uma boa instalação Vai, elas vão cruzar e tal, sendo um casalzinho E eventualmente vão ter dois nascimentos anuais Caso tenha uma boa instalação, uma boa alimentação dos animais, né? Esses fiotinhos que nascer, eu não posso vender Eu não posso criar, eu tenho que comer Obrigatoriamente eu tenho que comer É o que eu entendi, é o que a moça me explicou A senhorinha me explicou Eu tenho que me alimentar dos filhotes Não posso criar, porque eu criando eles Vai se tornar um criatório Aí eu tenho que entrar com outra papelada na sema, né? Pra abrir o projeto, pra criatório Aí já é uma burocracia danada, né? Então você vê, meio ilógico, né? Eu posso ter o casal, mas não posso ter os filhotes Eu tenho que comer Parece até meio que cruel, né? Mas fazer o que, né, rapaz? Pra gente seguir, tá certinho na lei A gente tem que abdicar de algumas coisas, né? Difícil E aí